Olá, a água foi um dos temas discutidos pela sociedade civil nos diálogos para o desenvolvimento sustentável durante a Rio Mais 20. Veja como foi o debate e as recomendações sugeridas. Para saneamento, o que mais de um bilhão de pessoas não tem e que causa mais de dois milhões de mortes por ano de diarreia e outras doenças transmitidas pela água. E também, de acordo com o Banco Mundial, um número maior de pessoas hoje em dia tem telefones celulares do que água disponível. Águas servidas que possam ser usadas e que sejam protegidas. E água não apenas como um produto, mas como um direito na quantidade e na modicidade para todos. Então, esses recursos teriam prioridade sobre a mineração e a produção de energia. E vemos no mundo real que esse compromisso não é respeitado por muitos governos e por muitos países. Nos últimos 20 anos, houve avanços. Mais de dois bilhões de pessoas tiveram o seu acesso à água melhorado e aumentado. Mas ainda há muito a fazer e grandes desafios surgiram nas últimas duas décadas. Entre eles, a aceleração e os impactos negativos da mudança climática com enchentes em muitos países. Quando estive aqui pela última vez para falar sobre esse tema, há 20 anos, eu disse na época que os líderes mundiais haviam todos assinado a Agenda 21. Só que nem todos assinaram a mesma coisa. Eu acho que hoje temos uma maior conscientização no planeta de que precisamos agir e agir mais rápido. E não simplesmente assinar um documento e se afastar por mais duas décadas. E a população tem um papel enorme em garantir que esses problemas sejam endereçados. Sabemos também hoje que os políticos precisam ser pressionados. E é por isso que estamos aqui, não apenas para debater, mas para recomendar soluções para os líderes mundiais que começarão a sua reunião aqui amanhã. Então, se nós mantermos bem o foco nessa reunião, acho que muitos já leram, mas eu vou repetir novamente. Nós temos uma oportunidade maravilhosa aqui e hoje de selecionar três recomendações dentre as dez que estão exibidas aqui no painel atrás de nós. E essas recomendações foram então enviadas por mais de 630 mil pessoas que votaram, mais de 1,3 milhões de votos foram enviados. E tudo isso será transmitido para os chefes de Estado para sua consideração. Esse mecanismo que foi proposto e implementado pelo governo federal brasileiro é muito inovador e funciona da seguinte forma. A primeira recomendação, a de número um, já foi votada, é a que recebeu a maior quantidade de votos dentre os 1,23 milhões que votaram pela internet. E essa recomendação já foi aceita, sua redação não pode ser modificada, vamos respeitar a vontade dos eleitores. Infelizmente, isso não é negociável mais. A segunda recomendação será decidida pela nossa plateia hoje. Até o final desta sessão, vocês poderão decidir qual das nove recomendações restantes acham a mais importante. E essa será escolhida com o texto conforme está. Não pode ser mais modificado. A terceira recomendação será escolhida pelo painel que está aqui ao meu redor. Eles podem ou escolher uma das recomendações já existentes e modificá-la, fundir duas ou três recomendações e trabalhar nela. Essa é a vantagem e o privilégio que eles têm de estarem aqui. E isso vai acontecer na nossa plateia. E eu gostaria agora, então, de apresentar os distintos membros do nosso painel. Começando ali pela direita, com Mirna Cunningham Cain, da Tribo Indígena Mesquito da Nicarágua, e também uma grande defensora das causas indígenas. Mirna foi a primeira mulher com doutorado em sua tribo e trabalha em esforços para a autonomia nacional dos povos indígenas. Eu vou pedir que Mirna nos faça um resumo das suas ideias. Ela terá três minutos, como todos os outros membros do nosso país. Por favor, senhora Mirna Cunningham. Muito obrigada ao Brasil por convidar o Fórum dos Povos Indígenas para participar deste painel tão importante. Como ouvimos, a água é um dos elementos fundamentais para a vida dos povos indígenas. Eu quero indicar dois aspectos aqui. Primeiro, a água é um direito humano. A Assembleia Geral dos Estados Unidos já reconheceu o direito à água e ao saneamento. No entanto, existem enormes lacunas entre o reconhecimento desse direito e a implementação desse direito para os povos indígenas. As principais violações enfrentadas pelos povos indígenas são o resultado de políticas discriminatórias e racistas que excluem os povos indígenas dos serviços hídricos, de sistemas hídricos. Portanto, é crucial prestarmos atenção a isso. A segunda violação tem a ver com a falta de acesso e a poluição das fontes hídricas. E a principal fonte de poluição e de contaminação vem das indústrias de extração, particularmente a mineração, por causa da contaminação do mercúrio. É uma forma de violação desse direito. Também tem a ver com a falta de água. A terceira violação tem a ver com a transformação das fontes hídricas, muitas vezes em áreas já protegidas, que são áreas sagradas para os povos indígenas, e que acabam se tornando áreas de recreação, de lazer, e os indígenas perdem acesso a essas áreas. A minha próxima indicação tem a ver com todo o processo que vimos nos últimos 20 anos de privatização de recursos hídricos para os povos indígenas. Isso é inaceitável por causa do valor cultural da água e da importância política e social e ambiental da água. Portanto, as minhas recomendações têm a ver com a implementação do direito à água e a implementação de um sistema de gestão de recursos hídricos que traga um melhor equilíbrio entre o direito dos povos e a função do governo e do segmento privado. Obrigada. Obrigada, Mirna. Obrigada, Mirna. Antes de passarmos adiante, eu gostaria de reconhecer a presença no nosso auditório do ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo, que era presidente durante a Rio 92. Temos o prazer de tê-lo aqui. Bom, prosseguindo, apresento o Sr. Daibon Charlie Tibonga, presidente da Associação Nacional de Pequenos Produtores de Malawi, que tem cerca de 100 mil membros. E, na sua liderança, o projeto tornou-se uma organização modelo na África. O Sr. tem a palavra. Obrigada, moderadora. Boa tarde a todos. É um prazer participar deste painel. Gostaria de agradecer ao governo do Brasil e a minha organização por possibilitar a minha vinda a Rio Mais 20. A água é crucial para sustentar a vida. Seres humanos, animais, plantas, toda a biodiversidade precisa da água para sobreviver. No entanto, esse recurso crítico, que cobre 70% do nosso planeta, não é disponível prontamente e nem igualitariamente para todos. Há abusos e seremos perdedores se os atuais padrões de produção e consumo não forem revistos. Em Malawi, a nossa economia é baseada na agricultura e a que, em geral, está nas mãos de pequenos produtores. 80% dos produtores são pequenos produtores que têm poucos hectares de terra e realizam o seu trabalho manualmente. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, participamos da Segurança Alimentar Internacional com a inclusão do nosso programa, no Oxfam. Passamos de 5 mil toneladas por hectare para mais de 2 mil toneladas métricas por hectare de produtividade. Mas os padrões ainda não levam a uma produção ou uma produtividade que seja otimizada. É estranho que um país que tem um quinto de suas terras cobertas pela água só irriga 10% de sua terra e apenas pouco mais de 60% da população tem acesso à água. Muitas crianças em idade escolar nas áreas rurais não vão para a escola devido à falta de saneamento e água. O Malawi é um país que tem escassez de água, temos menos de 1.400 metros cúbicos por ano. O PIB é mais baixo comparado a Botsuana e Namíbia, que são países que têm a grande maioria do seu território coberto por desertos. Os problemas causados pelo saneamento são piores em países como Malawi, que dependem da agricultura. Muitos dos nossos rios e córregos ficam secos a maior parte do ano e só fluem durante a época das chuvas, sendo que uma hora depois das chuvas pararem eles já secam novamente. Alguma coisa precisa ser feita para mudar essa situação. Malawi introduziu reformas políticas para mudar essa situação. Desde a Rio 92 e da reunião em 2002, Malawi tem elaborado políticas que atendam e sigam o desenvolvimento sustentável. Temos uma estratégia de crescimento sustentável e temos também a estratégia para irrigação do cinturão verde e gestão dos recursos naturais e hídricos. Também estamos implementando a eficiência integrada de gestão de recursos naturais e hídricos. E Malawi também introduziu o Programa de Desenvolvimento Africano através de uma abordagem ampla e também a agricultura sustentável e gestão da terra. Como outros países do sul da África, Malawi adotou políticas e leis que levem à gestão centralizada, e a privatização de recursos que antes eram controlados pelo governo. Eu apoio o trabalho local, regional e também a comunidade internacional que atua para a conservação de recursos hídricos, armazenamento de águas e produção sustentável de alimentos e de florestas. Portanto, eu voto na recomendação número 5, que é reforçar a importância do planejamento e do gerenciamento integrado de água, energia e uso da terra em todas as escalas. Obrigado. Obrigada. Agora eu apresento o Sr. Jeff Seabright, que é do setor privado, uma área que acho que todos conhecem. Ele é o presidente para o Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Companhia Coca-Cola em Atlanta, no estado da Georgia. Já teve várias funções no governo e também na área comercial. participou como diretor executivo para a Força-Tarefa de Mudança Climática, que ajudou a elaborar o Protocolo de Kyoto na Casa Branca. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer aos organizadores e ao governo brasileiro pela oportunidade de estar aqui representando a comunidade empresarial e corporativa. Como já foi dito, a água está no cerne do desafio do desenvolvimento sustentável. Tem a ver com empoderamento social, agricultura, saúde, gênero, ecossistemas, gestão ambiental. É um fator importantíssimo na gestão de crises em qualquer situação. E é, sim, aquilo que não pode ser substituído na nossa vida. Se nós conseguirmos entrar em uma economia verdadeiramente renovável e verde, a água é o elemento mais importante, mais do que o petróleo. E não é apenas uma molécula. As pessoas falam da água como um commodity, um bem. E como já foi colocado aqui, é um valor profundamente cultural e social. A água tem um simbolismo muito importante para muitas culturas do mundo. Então, é algo que precisamos aprender ou reaprender a respeitar a água. É também um recurso finito, especialmente com todas as pressões que vem sofrendo. E justamente o nosso desafio é entendermos como poderemos coletivamente nos dirigir a essas questões de falta de má governança, crescimento de demandas que o clima e a mudança climática estão se manifestando através dos ciclos hídricos. Nós sentiremos pela primeira vez os impactos da mudança climática através dos recursos hídricos. E há uma outra questão que precisamos nos concentrar também, que é, como ouvimos do nosso colega de Malawi, a questão da água ser um recurso para a agricultura, para a energia e para alimentos. É um recurso que tem uma conexão muito estreita e interdependências. E com o aumento da escassez e da pressão sobre os recursos hídricos, precisaremos cada vez mais de soluções inteligentes que sejam transversais. E precisamos também elevar a água a um papel muito mais alto, como nos nossos negócios e na sociedade civil. Três dimensões que são bem refletidas nas recomendações. O aspecto social, que possibilita o acesso à água, os impactos sobre gênero, saneamento e saúde em vários aspectos. O aspecto do ecossistema também, porque se não protegermos os recursos hídricos e as fontes, tudo o que fizermos hoje será minado no futuro, se não cuidarmos desse recurso que nos sustenta a todos. E também a água como um insumo econômico e como afeta a energia e muitas outras áreas. Eu sou grato por estar aqui participando e espero que as nossas deliberações tenham um impacto positivo. E também gostaria de enfatizar que a água é uma questão muito local também. Então, que ajudaria a criarmos parcerias dentro de sociedades civis no nível local. E assim, teremos esse grande desafio mais importante de lidar com isso no nível local, além do nível mais amplo. Obrigada, Jeff. Ela é secretária executiva da Global Water Partnership e é formada em engenharia química e economia e tem um PhD em biotecnologia. Ela trabalhou no Challenge Program na IWMI e agora trabalha na área de saúde e meio ambiente. Anja, muito obrigada. Sim, eu gostaria de dizer que no momento estou morando na Suécia, mas eu venho da África do Sul. Eu tenho orgulho de morar em Estocolmo, na Suécia, e a Suécia é onde é celebrada a Semana de Água. Mas eu gostaria de começar agradecendo o governo do Brasil por essa democracia incrível que foi feita online. E eu acho que todos nós estaremos muito interessados em ver o resultado final disso. Realmente, é uma maneira muito original de ter ideias inovadoras de uma maneira democrática. Estou aqui representando o Global Water Partnership. Eu gostaria de dizer que o GWP é carioca. Começou no Rio há 20 anos e teve um período de gestação bastante longo. Como eu devo dizer, foi concebido. A ideia foi concebida no Rio, mas realmente começou as suas operações em 1996. E se tornou uma agência intergovernamental em 2002. Temos cerca de 2.600 organizações no mundo todo. E a visão é de segurança de água. Um mundo com uma segurança hídrica. Para mim, a Rio+, 20 tem três valores. A oportunidade, integridade e também solidariedade. Em termos de oportunidades, realmente é uma oportunidade única, de uma geração. É a oportunidade de mudarmos para uma maneira de vida mais sustentável, para inovar e encontrar soluções. E, nesse sentido, eu acho que essa responsabilidade entre as gerações é muito importante. E eu gostaria de dar essa mensagem que foi proposta pelos principais grupos, que são das crianças e adolescentes. E eles têm representantes bastante fortes aqui, mas não nesse painel. Mas eu gostaria de mencionar as três questões que as crianças e os jovens estão apresentando na Rio+, 20. O primeiro é em relação à segurança alimentar. Eles dizem que há uma necessidade de integrar a água nas políticas setoriais, principalmente nas áreas de desenvolvimento agrícolas e políticas, para ter um uso eficiente em todos os setores produtivos. Então, isso está relacionado à recomendação número 5. A segunda questão é o direito à água. E isso está relacionado à recomendação número 3. E o último item que eles gostariam de apresentar é aquela questão de cooperação transfronteiriça. Para falar sobre essa questão de integridade, a comunidade internacional apresentou a Agenda 21 no Rio há 20 anos. Há 10 anos, em Jonesburgo, a Conferência de Desenvolvimento Sustentável se comprometeu a desenvolver e implementar planos de gerenciamento de integração de água. Em termos de manter a visão, nós achamos que é extremamente importante que este momento continue. Também existem compromissos em relação a gênero. Existem excelentes compromissos da Agenda 21, que seriam valiosos para a Rio+, 20. Que continuem com isso e continuem a levar essa questão adiante. É uma questão de integridade. É o que nós acreditamos em termos de desenvolvimento sustentável. E, finalmente, a Rio+, 20 tem a ver com a solidariedade. Temos que aprender de uma maneira sustentável em conjunto. Temos que trabalhar juntos, em parcerias, em todos os níveis. E eu gostaria de contar um provérbio africano que, se vocês querem andar rápido, vocês têm que ir sozinhos. Se vocês querem ir longe, andem juntos. Então, eu espero que todos nós vamos andar juntos a partir da Rio+, 20. Eu espero que vamos encontrar esta solidariedade muito necessária para encontrar as soluções sustentáveis. E eu gostaria de dizer que a recomendação número 5 em relação às abordagens integradas é extremamente importante. E, principalmente, aquela questão que fala sobre o gerenciamento integrado de água, energia e uso da terra em todas as escalas. Todas. Da casa até os mananciais governamental e transfronteiriço. Muito obrigada. Muito obrigada. O próximo eu gostaria de apresentar o Sr. Albert Butari. Ele é presidente do Grupo da África do Sul. E ele é da Ruanda e trabalhou no Banco Mundial em várias áreas na área de gestão de água na África. O senhor tem a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao governo do Brasil por me convidar a este encontro em nome do meu país e pela região também. Eu também gostaria de ecoar os comentários feitos pelos nossos colegas dizendo que a água é um direito básico. Eu acho que não há muito o que discutir. Eu acho que a questão é como fazer com que isso aconteça. Eu estou analisando a água em duas dimensões. Um em relação à sua disponibilidade ou escassez. E o outro em termos de sua gestão. A sua disponibilidade para o uso direto nos lares, na produção de energia e no uso de produção alimentar, irrigação, etc. Na área de gestão. Para combater questões como erosão, enchentes e também os efeitos da mudança climática. Tentando associar os dois, a disponibilidade e o gerenciamento de água, se consideramos a água como dois mundos, o mundo de onde eu venho, pelo menos a curto e médio prazo, temos essa questão de disponibilidade. Eu não posso administrar um recurso que eu não tenho. Eu não tenho água para gerenciar. Então, esta é uma questão que temos que analisar seriamente. No outro mundo, talvez, essa questão está mais relacionada ao seu gerenciamento. Então, temos que considerar essas duas áreas para termos uma estratégia mais focalizada. E já foi mencionado anteriormente que a água, pelo menos de onde eu venho, tem outras questões. Falamos sobre energia e alimentos. Então, novamente, temos que considerar isso não isoladamente, mas de uma maneira como foi abordada pelo palestrante anterior. É muito importante isso para o gerenciamento sustentável desse recurso. E para atingirmos essa eficiência nesse recurso e o investimento em áreas verdes e os serviços de ecossistemas. Nós concordamos que os objetivos do Milênio, o objetivo era que até 2014, iríamos reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável. Mas onde estamos hoje? Em vários países, inclusive o meu país, Wanda, nós falamos que atingimos isso. Temos acesso à água e saneamento básico. Mas esse acesso que nós falamos... Vamos interromper um minuto para receber a Sua Alteza Real, o rei Gustavo da Suécia. Muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, continue. Muito obrigada. Nós estamos falando sobre os objetivos do Milênio relacionados com a água. Quando dissemos que em 2015, nós teríamos que ter diminuído em 50% as pessoas que não têm acesso à água potável. Eu venho da Ruanda e dizemos que atingimos isso. Nós temos acesso à água em 83% das pessoas. Mas esse acesso, na verdade, estamos falando de ter um mínimo de 50 metros do ponto de captação de água até a sua casa. Então, imagine uma pessoa que tem que pegar a água depois da meia-noite. Nós não temos eletricidade lá. Está escuro. Será que isso realmente é acesso? Isso ajudou, porque nós temos um referencial. Mas eu acho que nós precisamos ter um outro objetivo. Podemos ter um certo número de lares que têm água dentro do jardim de sua casa. E isso, pelo menos, é uma outra realização. Outra coisa. Se esse é o caso, o que fazemos? Nós temos que rever as nossas políticas e direcionar as nossas realizações e capturar outros recursos. Temos que otimizar a alocação dos recursos, dar valor à infraestrutura, que é muito importante atingirmos isso, para ter um melhor uso e gerenciamento do recurso. E observar essas questões transfronteiriças para evitar conflito. Eu venho do rio Nilo, podem saber o que eu estou falando. E tudo isso querendo atingir um crescimento ambiental sólido e o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Eu agora gostaria de apresentar uma pessoa que eu acho que não precisa de muita apresentação, o senhor Mohamed Nus, que fundou o Grimond Bank em Bangladesh. ele recebeu o prêmio Nobel de Brasília, por estabelecer esse Grimond Bank, mas também pelo reconhecimento que o crédito é um direito humano. Obrigada. Obrigada. Novamente, eu gostaria de dar as boas-vindas à sua majestade, o rei da Suécia. Eu venho de Bangladesh. Bangladesh é um país rico em água. Nós temos tanta água que, muitas vezes, ouvimos falar de Bangladesh quando temos as enchentes que vão além da capacidade de viver com isso, passa pelo telhado das vilas. Mas, infelizmente, temos uma situação em que temos uma grande quantidade de recursos hídricos, mas há pouca água potável, a nossa água de subsólio tem uma contaminação. E quando eu falo que de 160 milhões de habitantes, cerca de 80% deles sofrem dessa acidez da água. E outro lado, ela é poluída. Então, é uma situação muito difícil termos essa água potável. Então, o que tentamos fazer é que, através do Grimond Bank, queremos levar água potável a poços. Agora, não podemos nem financiar isso, que ele está produzindo esse ácido. Então, temos uma outra iniciativa para solucionar esse problema de água potável, criando, então, um novo tipo de negócio, que são negócios que não têm dividendos, para solucionar o problema. A água é um grande problema em Bangladesh, porque as pessoas se sentem mal. Eles têm que tentar fazer alguma coisa para solucionar esse problema, que não está sendo solucionado de outra forma. Então, criamos pequenos negócios para fornecer, a um custo baixo, água para os vilarejos. Chamamos isso de um sistema sustentável. E eu recomendo a recomendação número três, que é o direito à água. Eu enfatizo a palavra implementar, porque isso é o grande problema. O direito à água tem que ser estabelecido. Nunca acontece, mas a implementação é muito importante. Então, esse processo de implementação, eu vou explicar que para a água básica e para empresas que vão maximizar e lucrar com isso, eles não podem usar essa água para as suas necessidades básicas. Então, essa será uma área onde a área social poderá ter aquele ideal onde não vão lucrar, mas simplesmente é um negócio sustentável para solucionar o problema de água. E precisa ser uma iniciativa local. Os cidadãos locais se reúnem, ou dos vilarejos. Então, ao invés de ter uma mega iniciativa, deve ser no nível local. E são iniciativas sustentáveis que devem ser feitas. E, juntamente com isso, eu gostaria de enfatizar o segundo ponto, que é de tecnologia. Porque o tratamento de água e purificar a água não é uma ciência muito complicada, mas como podemos ainda facilitar isso mais ainda para que as pessoas locais possam fazer, para que não seja necessário ter grandes empresas para purificar a água. Então, eu estou enfatizando essa questão tecnológica das universidades, dos institutos tecnológicos, para encontrar uma maneira simples para tirar a acidez da água, ou também que as águas poluídas se tornem águas limpas usando a tecnologia. Existem tantas tecnologias disponíveis, e então eu estou enfatizando essa questão inovadora de sua implementação. E eu acho que isso é muito importante, porque eu recomendo a recomendação número 3 para os governos adotarem. E, ao mesmo tempo, eu recomendo que as pessoas que estão aqui falando de água, que nós devemos nos envolver em fornecer soluções para essa questão de água potável, para beber, e também água para saneamento. E para as pessoas que não têm acesso à água. Então, nós podemos criar essas soluções inovadoras e podemos trabalhar juntos para encontrar essas soluções. As empresas podem fazer isso. Não precisa ser uma empresa que trabalha na área de água para criar essas soluções. Qualquer empresa pode ter uma ideia social para ter uma solução social para a questão de água. Então, eu peço a todos os participantes que se envolvam em encontrar uma solução. Cada solução vai motivar uma outra solução. E, desta forma, poderemos continuar a inspirar outras, até solucionarmos todos os problemas do mundo. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigada, professor. O próximo palestrante temos o senhor David Boyce. Ele é do Canadá, mas ele se considera um cidadão do mundo. Ele é diretor do PSI e ele coordena o seu trabalho na área de saneamento. E, atualmente, ele é membro do Conselho Consultivo da Secretaria-Geral das Nações Unidas. Gostaria de agradecer ao governo do Brasil, ao povo do Brasil, aos sindicatos, ao movimento social, também para a energia e a diversidade da Cúpula dos Povos, onde há muitas, muitas discussões muito interessantes. Gostaria de explicar rapidamente que o PSI representa 23 milhões de pessoas que oferecem serviços públicos para as suas casas e comunidades. Os ativistas sindicalistas do mundo todo, todas as indústrias privadas e particulares, se reuniram durante três dias aqui no Rio de Janeiro para falar do nosso papel em sustentabilidade e os nossos compromissos e as nossas demandas para os nossos governos. Nós, os trabalhadores e os sindicatos, reconhecem que o padrão atual de quatro áreas produtivas não são sustentáveis. Temos muita desigualdade e muita degradação ambiental. Os trabalhadores reconhecem, e vocês verão esses temas, que não teremos trabalho decente num planeta morto. Houve um diálogo no primeiro dia sobre emprego. Vocês viram nossas opiniões sobre a proteção social e trabalho decente necessário para todas as famílias. Algumas das nossas opiniões sobre água e saneamento. Nós mobilizamos durante os anos para uma abordagem baseada em direitos. Estamos muito preocupados que os governos estão negociando uma maneira de abordar os nossos direitos agora. Não aceitamos a direção das negociações para escapar daquelas responsabilidades que nós, os cidadãos, damos ao governo, os nossos eleitos. Acompanhamos essa negociação há dois anos e vimos um pequeno grupo de países ricos que negam o direito à água, tentando retirar essa referência ao direito à água. E agora estamos retirando essa referência aos direitos humanos, desse ligo ao Pacto das Nações Unidas, que não é legalmente vinculante. Nós exigimos que o texto 6429, de julho de 2010, seja respeitado, assim como a resolução do Conselho de Direitos Humanos. Isso não é negociável. Não podemos negociar os nossos direitos. Outra questão que eu coloco para os governos. Como é que um governo pode se convencer que está fazendo o certo para o seu povo quando não assegura e garante acesso universal a água e saneamento? Eu pergunto, que governo pode dizer que está fazendo o certo? Devemos reduzir as nossas expectativas dos governos? É isso que querem que acreditemos nos últimos 20 anos. Que os governos é que devem deixar o mercado usar a sua mão invisível para alocar os recursos do nosso planeta. Que o governo deve criar apenas um ambiente propício para que o mercado traga eficiência. Estamos ouvindo muito em bem público e em mau público. Isso tem que parar. Vemos isso nos países em desenvolvimento. Vemos através dos commodities, da crise do clima e da crise financeira. As pessoas estão sofrendo por causa disso. Não apenas por causa da água, mas por causa de tudo. Isso precisa parar. Então, independente do que nós achamos do mercado, e sabemos que há visões específicas e, independentemente do que eles possam nos fazer acreditar, temos que entregar três pilares. Os governos. O primeiro, o econômico, se eles conseguirem. Se nós tivermos sindicatos organizados, eles vão conseguir entregar o segundo, recursos humanos. Mas o terceiro pilar, eu pergunto, será que podemos convencer a Coca-Cola a vender menos Coca-Cola? Eu acho que não, mas é sempre melhor. Outra coisa, quando o mercado de ações exige demissões, e aqueles que o conhecem sabem que isso acontece, ou a desregulamentação, os governos, muitas vezes, e as empresas também, continuam em suas ações, e todos nós sofremos. A corrida pelos padrões ambientais e sociais, os lobbies, as portas giratórias, isso é o que chamamos de competitividade global. Mas não é o mundo que nós defendemos, e não é o mundo que está sendo discutido na Cúpula dos Povos. Então, os nossos governos estão deixando a questão corporativa crescer demais. E a ONU está fazendo a mesma coisa. Temos que ser mais ativos como cidadãos, não apenas em nome dos sindicatos, em nossas comunidades, em nossos países. Temos que quebrar esse círculo vicioso de produção baseada em crescimento do PIB. Nós, nossas organizações, precisamos ampliar o nosso foco e chegar até vocês, os cidadãos, porque são os cidadãos e os trabalhadores que vão impor aos governos os serviços que nós precisamos em nossas casas. Nós esperamos que os melhores gestores sejam contratados para o serviço público. Esperamos que orçamentos apropriados sejam alocados para a água, saneamento, saúde e energia. Esperamos sistemas tributários, igualitários, e que muitas vezes têm a resistência daqueles 1%. Então, para nós, para vocês e suas famílias, se não tivermos acesso a água, saneamento, atendimento em saúde, educação, transporte de qualidade, a sua vida não é uma vida digna. Nós não podemos lidar com isso. E vamos ter um retrocesso aqui na Rio+, com relação a direitos para os quais temos lutado tanto. Portanto, eu espero que todos votem logo e votem muito na recomendação número 3, o direito a implementar o direito à água. Mas se não votarem nessa, a de número 8 também é muito interessante, porque a ONU precisa indicar dois governos nacionais e nós precisamos ser ambiciosos. Não podemos aceitar um Estado em que não haja água e saneamento disponível para todos. Obrigada. Muito, muito obrigada, David. Foi muito interessante o seu comentário. Vamos pedir aos membros do painel que se mantenham dentro do limite de cinco minutos para que possamos ter um debate mais longo. Agora vamos falar com a senhora Sheila Nair, que é atualmente vice-presidente da Comissão de Planejamento do Estado de Tamil na Duna Índia. Nas últimas décadas, trabalhou no setor de água desde o nível municipal até o nível nacional e tem muito conhecimento de questões ligadas à governança com relação à água. Boa tarde. Eu gostaria também de agradecer ao governo do Brasil por nos oferecer essa oportunidade. Eu venho de um país que é muito rico, cultural, histórica, geograficamente, e também tem muitos recursos naturais. Mas eu diria, citando um dos nossos líderes, que disse, abençoada é a minha terra pela natureza, mas ela é amaldiçoada pelo homem. Essa é a história do país que eu represento, que, na verdade, são muitos países reunidos num só. No meu país, 17% de toda a população do mundo reside em apenas 30% dos recursos hídricos. Nos próximos 20 a 30 anos, teremos um aumento de mais de 89% na demanda por água e teremos uma redução de mais de 44% na disponibilidade de água. É essa extensão que tomou o nosso problema. E com a minha experiência no setor de água, eu posso afirmar que há duas questões importantes. Falamos da gestão dos recursos hídricos do lado da oferta, mas não tanto do lado da demanda. Falamos da demanda e da gestão de recursos hídricos, mas não da sua governança. A água deve, sim, ser tratada como um bem comum global a ser preservado, a não ser explorado, a não ser abusado, a não ser comoditizado, mas sim ser alocado aos diferentes recursos e necessidades da indústria da agricultura para o uso humano, saneamento, comunidades locais, governos municipais e nacionais. É uma questão cívica e ela deve ser cuidada como tal. Ela não pode ser privatizada. Eu entendo que a precificação é uma ferramenta muito importante para a gestão da demanda, mas a precificação e os impostos podem ser usados, mas é preciso fortalecer as instituições públicas. A parceria público-privada é muito importante para o setor de água e saneamento. Outra coisa importante que eu quero salientar é que sempre falamos de água e saneamento como algo secundário. A água e o saneamento devem caminhar lado a lado no mundo. E se me perguntarem, o saneamento é uma questão ainda mais importante do que a água. Por que a comunidade global, a comunidade internacional não fica horrorizada ao saber que 2 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento? Ficamos horrorizados com a AIDS, com o tráfico de seres humanos, mas não ficamos tão horrorizados assim quando ouvimos que tantas pessoas no mundo, especialmente no hemisfério sul, não têm acesso ao saneamento. E mais importante ainda é que o problema afeta mais as mulheres. Portanto, o saneamento é muito importante na nossa agenda. E eu também repito que os meus colegas comentaram que a água como um elemento mais importante. Eu acho que o mundo todo deve ter direito à água e ao saneamento. Continuando, como o senhor Mohamed Yunus falou das tecnologias, as tecnologias do hemisfério norte não funcionam para nós no sul. As tecnologias do norte usam e abusam excessivamente dos recursos hídricos. Se nós considerarmos estatísticas de três países, a Índia atualmente tem cerca de 80 litros per capita de água. E nos próximos 20 a 30 anos, isso vai cair, ou será 140 litros per capita. Na China, se eu estou correta, são 80 litros per capita. Hoje, daqui a 20 ou 30 anos, vai subir para 150 litros per capita de consumo de água. Nos Estados Unidos, o uso atual de água ultrapassa 560 litros per capita. E nos próximos anos vai cair, mas vai cair apenas para 440 litros per capita. É um uso excessivo de água e de tecnologias ligadas à água. E não vemos nenhum investimento, nenhum financiamento podem contribuir para que esse bem seja sustentável. Na Índia, estamos trabalhando nas metas do milênio. Falamos de vilarejos cobertos e não cobertos. E a terceira categoria, que vocês não devem ter ouvido falar, são os escorregados. Aqueles que chegaram a uma certa governança de água, escorregam para trás. Por quê? Porque as tecnologias não são sustentáveis. Eles recebem o serviço, a cobertura, e de repente para de funcionar. Como o Yunus falou, como outros falaram, precisamos de tecnologias locais do Hemisfério Sul. Precisamos usar o conhecimento, a sabedoria dos povos indígenas, das nossas comunidades, que sempre usaram a água de forma inteligente. Precisamos voltar a eles, recorrer a eles como parte das nossas metas. Nas metas de desenvolvimento do milênio, temos que acrescentar o direito à água, porque isso vai forçar os governos e as comunidades locais a garantir o direito e a sua implementação. Precisamos que isso não seja apenas uma meta nacional, mas sim uma responsabilidade internacional. E que o mundo se preocupe muito mais do que se preocupa hoje com o fato de que um enorme número de pessoas no sul ainda não tem acesso a água ou saneamento. Uma palavra sobre a economia verde. Muitas pessoas, como os deficientes visuais definindo o elefante, as pessoas veem e definem a economia verde como várias coisas diferentes. Para mim, ela é o oposto da economia vermelha que temos hoje em dia, que sangra e que se aquece com aquecimento global. precisamos das águas refrescantes que estão no centro da economia verde para que realmente possamos ter a economia verde no futuro, como conservação, preservação dos nossos recursos naturais para gerações futuras. Também cito um ditado do meu país que diz que nós fazemos conosco e que fazemos com a nossa água. É isso que estamos fazendo conosco e precisamos ouvir as palavras de Gandhi. Existe o suficiente para a necessidade de todos. Não existe o suficiente para a ambição de todos. Precisamos reinventar o sistema de água e saneamento para que os recursos hídricos sejam disponíveis para todos no mundo, no futuro, especialmente para as populações do sul. Obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila. Em seguida, eu tenho a honra de apresentar o senhor Benedito Braga, do Brasil, que é vice-presidente do World Water Council de 2001 a 2009, foi diretor da ANA, Agência Nacional de Águas do Brasil. Tem muito conhecimento em planejamento, previsão hidrológica, modelagens matemáticas que vamos discutir aqui hoje. Senhor Braga. Obrigada, senhora 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 Tchau.